O que é o Centro de Tecnologia de Manufatura? O que é o Centro de Tecnologia de Manufatura? A maneira física que isso acontece é que nós temos o nome de um showroom, onde os fabricantes mandam o seu equipamento de última geração. Ela é colocada conectada e o pessoal produz peças em demonstração, não só as peças típicas que aquela marca produz, mas qualquer cliente potencial pode levar o seu desenho, pode levar o seu problema de usinagem, sentar com os técnicos da fábrica lá e discutir uma solução que beneficie o comprador de potencial. Nós temos o nosso Centro de Tecnologia em Xangai, na China, temos um outro em Chennai, na Índia, e um em Monterrey, no México. E estamos agora a caminho de implementar uma presença no Brasil. Infelizmente, no Brasil, devido às restrições de importação, que não permite a importação temporária de equipamentos para ser colocada em funcionamento por períodos de tempo adequados. E quando a gente fala de período adequado, uma máquina desse tipo, pelo custo que ela tem de transporte, trazer para cá e colocar em funcionamento, se esperaria que poderia ficar pelo menos um ano no país. A legislação brasileira não permite isso, então nós decidimos que, pelo menos, até que a situação mude, nós vamos implementar um escritório, nós vamos providenciar o serviço de assistência técnica aos clientes e usuários das máquinas importadas dos Estados Unidos, porém, não vamos poder ter um show. Nós estamos em fase de todo o registro da nova organização e deverá estar funcionando em março do Workway.